E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Blasphemous. A Metroidvania sensacional, bem grotesco, para multiplataformas. Hoje a gente vai jogar prisão e fazer o chefe da área. E pra isso vamos usar as máscaras no elevador. Vamos lá, muito bem. No último episódio a gente derrotou o bebê que aparece no trailer do jogo. É um bebê bem medonho. E também pegamos uma relíquia nova, que é as três línguas nodosas, que fazem raízes crescerem. Hoje a gente está na ascensão da mágoa, muito longe de onde a gente tem que ir. Que é... Que é... Aqui. A gente tem que ir lá na telhados da Catedral Moar. Aqui tem um elevador, a gente vai subir, subir, subir. Vamos lá. Acho mais fácil pegar um teleporte até lá. Muito bem, estamos na Catedral. Agora sim de volta. A gente já entrou nessa área aqui 200 vezes, mas infelizmente o mapa fica apagando. E aí a gente esquece. E entrou de novo, não tem nada ali. Muito bem. Veja, a gente não vai... Vai dar uma corridinha, né? Que a gente... Nessa parte aqui tem que subir. E quebrar um potinho. A gente já quebrou esse potinho. Nossa, olha a pancada que dá. O bicho arremessou a gente pra fora do mapa. Deixa ele. Nem queria mesmo matar ele. Tá aqui o elevador. A gente conseguiu a máscara gravada da crescente. Decrescente. E a gente vai colocando aí as máscaras. São duas, o que significa que a gente tem direito a subir duas vezes. Beleza? Tá vendo que a alavanca ela rearma? Isso significa que a gente pode voltar aí. Tem uma área obrigatória. Vamos matar os inimigos dessa área. Tem essas gaiolas. Esses... 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 Esses meninos aqui que eles estão absolutamente nus. A gente tá indo aqui pra esquerda. Conforme vai pra esquerda, o bagulho vai ficando computado. A gente ativa um elevadorzinho. E aqui é uma área onde se passa muita raiva. Tem que fazer pulos extremamente precisos. Por sorte, a gente não caiu. E deu tudo certo. Não sei se aqui tem um... Ou algo que salva. Deixa isso pra lá. A gente precisa chegar aqui. Isso. Muralha dos Ventos Sagrados. Agora vai ser um pouco tenso. É bem bonito o cenário. Matamos um. O bicho pulou pra fora do cenário. São dois chefes iguais os que a gente encontra no comecinho do jogo. Que ele faz aquela nojeira. E aqui, ó. A gente já chega na cadeia. Muralha dos Ventos Sagrados. É uma área não muito difícil. Mas é enjoada. Porque você tem que ficar... Indo e voltando. Falou. Tem que ficar indo e voltando pra abrir essas portas, tá vendo? Preciso da chave do Escriba. Saber. Algo aconteceu. Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Ah, é interessante isso aqui, ó. A gente sobe, desce, sobe e desce. Tem uma porta fechada aqui com um item ali. Tudo que tem que ser feito é... É subir e descer. Algumas vezes isso tem que ser feito. Essa é a quinta vez e aí já abriu. E aí a gente vai pegar o quê? Você adquiriu uma conta queimada de Kirsi. Tudo bem. A gente vai aqui na primeira porta, onde... E aí a gente cai. Infelizmente a gente não está matando esse bicho com uma pancara só. Conseguimos a chave circular. E isso já abre muitas portas. Inclusive essa aqui. Vamos ter paciência. Ou... Duas pancadas, mais que bom. Obviamente os vizinhos estão na parede aqui. Levantamos esse bichão. Lembra um pouco aquele... Que usa um cavalo de arma. Que eu acho que a gente vai conseguir mais uma chave. É um pouquinho enjoada essa área também. Precisa da chave de escriba. Aqui tem um truque. Deu certo. Chave circular. É bem labiríntico mesmo esta área. E aqui a gente vai conseguir o quê? Eu espero que uma chave. A chave de escriba. Isso. Agora a vida ficou fácil. São as duas chaves necessárias. Para concluir essa área. Tem mais uma. Que é a chave do inquisidor. Que é possível adquiri-la. Como um dos mercantes. Mas a gente não vai mexer com isso agora. Aqui também tem uma área secreta. Vou aproveitar que está aqui. Não custa nada. Não precisa nem. A gente não está tão forte quanto deveria. É possível ir. Matar esse inimigo sem a necessidade de desviar dele. O elevador também não te esmaga. Então não precisa esquentar a cabeça com isso. A gente vai usar a chave de escriba lá em cima. São quatro áreas. Esses espetinhos aí. Deu uma surpreendida a gente. A gente queríamos a mato de não sei o quê. Não tem nada além disso aqui. Deixa o bicho. Deixa ele levantar. Sempre que você abre uma porta. Você dá margem para esses bichos aparecerem. Vamos usar a chave de escriba aqui embaixo. Tem um querubim. Vamos tirar aqui. Vamos colocar o pulmão. Mais um querubim. Perfeito. Mais um querubim. 18 de 38. Agora a gente vai desvendar essa parte aqui. Não é difícil. Tem mais uma passagem secreta. Aqui é necessário a chave do inquisidor. Uma pena. Porque a gente não tem. Aqui é um elevador que só bate aqui dentro. Ainda bem que esses bichos não dão muito dano. Ainda bem. Só vamos. Aqui tem um bichão. Nossa, o cara parou no limite. Perfeito. Olha só que interessante. Não. Olha, pega isso. Vamos ver se tem aqui alguma coisa. Tranquilo, né? O que temos aqui? Esfera de fumaça sagrada. Tudo isso aqui para pegar um único item que eu não sei para que serve. Eu tenho a impressão de que é... É uma proteção a mais. Vamos colocar. Já a gente vai brincar com fogo. Subir aqui. Olha só que interessante. Quebra mais uma passagem. Olha só que a gente chega. Onde a gente chega. Aperta do save. Vamos usar a chave secular aqui. Tem mais um querubim. Com a quantidade de querubim que nós temos agora, já é mais que suficiente para eu voltar lá no boi e pegar a habilidade. Que a gente salva e vamos para a quarta e última parte dessa área. Não é muito comprida. Nem muito difícil. Perto da biblioteca, né? Biblioteca, nossa senhora. Minha nossa. De todas as áreas, acho que o pior foi a biblioteca disparada. E aquela intermediária dos quadros. Porque lá também foi terrível. Muito bem, aqui tem uma trap. Ó. O carinha ali, acho que nos prendeu aqui, né? Mal sabia. Olha, bugou. Bugou. Oi, coitado, né? Vamos tomar um suco. Eu precipitei, achando que ia tirar onda. Será que dá para matar esse bicho aqui? Não. Ele travou no chão, coitado. Tá aí um bug do milênio. Tomaram um suco. Aqui a chave do inquisidor. Não é uma pena. A gente não comprou esta chave. Poderia ter sido um... Uma gameplay um pouco superior. E eu não consigo matar esse bicho. Ele prendeu no chão mesmo. Muito bem. Certo. Usamos a chave de escriba. Não deu. Acabou usando todos os sucos. Agora tem que voltar lá para cima. Ah, o boneco desbugou. A gente abriu esta passagem, ela é extremamente importante. Para que... Para que... Subir aqui e já mostro. Está vendo? Aí fica o save aqui. E o que que fica aqui para a esquerda? Ah, acho que tem um elevador. Mais um querubim, a gente pegou 20 querubins. Talvez a quantidade de 20 querubins seja mais segura para conseguir a necessária. Tudo bem. Tomamos um monte de... Sopapo à toa. Essa porta é do inquisitor. Toda essa parte é feita exclusivamente para... Conseguir passar aqui mais fácil, né? Do seiro até aqui. Mais um querubim. Tem muitos querubim nessa área mesmo. E todos muito fáceis, né? De visualizar. E agora aqui a coisa complica. Chefe. Esse, na minha opinião, é um dos chefes mais legais desse jogo. Curse, o enviado pelas chamas. Quatro pancadas é mais do que o suficiente. Que é possível dar um combo nele. Mais três pancadinhas. Se a gente conseguir arrancar um negócio de HP só. Que vai fazer o dano em queda. Ali vai fazer o dano em queda. Ele solta os pezinhos Esse ataque aí Mais um dano Com o ruído Sucesso, a gente já tirou metade do HPT A gente atrasou o combo, mas mesmo assim deu certo Três pancadas, a gente já sai Sua abaixa e espera Tomamos Tomamos suco de uma hora meio inadequada Muito bem Estou ficando ligeiramente mais rápido Os ataques são um pouco mais Mais pesados Esse ataque aí é quando a gente Abusa do dano, né Perfeito Derrotado este menino A gente começou super bem No final Uma falhadinha Requiem a eterna A gente já usa o suco Para lá e para a direita Não tem mais nada Esquerda quebra isso aqui A gente vai falar como das cordas Aquele que você tirou da punição Era Pierce Um dos amparados Ele foi condenado justamente a fogueira Por heresia e inquisidores Testemunharam as chamas Engolindo o corpo dele Ao som de uma comunhão Horrenda de orações e lamentos Porém, quando tudo acabou As chamas se extinguíram E as chamas se extinguíram O milagre misericordioso Convocou novamente E delas, das cinzas Das brasas O corpo de Pierce Surgiu Pois ardentes São os caminhos do milagre Também O Pierce é mais um cara Que foi Morreu, né Por causa Foi para a fogueira, né E aí O milagre Ressuscitou ele Dessa forma E horrenda Que a gente viu Todos os chefes São milagres Aqui eu tenho quase certeza Que é mais uma máscara Não A chave dos cumisaltos Que? Verdade A gente tem que voltar Um pouquinho de velocidade Para moer esses bichos Agora eu fiquei meio confuso Eu achei que era uma máscara Que seríamos Seríamos recompensado Com uma máscara A gente ganhou uma chave Que serve apenas Para chegar aqui Nos cavalinhos E acionar É mais um atalho Legal a escultura de cavalos A pena que fica na sombra Aí dá pra ver mais ou menos Vários cavalos Vários cavalos amarrados Tiro aqui Uma parte mais alta E com o vento Da nossa senhora Da faixa chamuscada Mais escadas Aqui a gente vai pegar Mais HP Com isso a gente pegou Todos os upgrades De HP Abriu uma escadaria Aqui pra gente Vamos dar uma olhada Acá não tem nada E pra esquerda Neve Ah Aí sim A tão esperada Máscara Espelhada De Dulfos Bom Acho que é isso Se a gente concluir O principal Que seria feito hoje O presídio O chefe A máscara Agora O que a gente pode fazer Ir lá no bui Lá embaixo No bui A gente tá com 20 querubins Pra deixar bem Bem horrendo A nossa gameplay Ser bem Não indicada a ninguém Já que a gente Tá jogando Blasphemus Vamos até o fim Com as medonhices Desse jogo Só passar o rabo Aqui ó Salvar né Essa é As áreas mais bonitas Que tem Sensacional O que a gente vai fazer Agora Vamos pro elevador Primeiro Acho que é melhor Vim por aqui Viu Vem Menos Infernal Meio difícil Parece A gente já passou Por aqui Outras vezes Que tem Um daqueles inimigos Cachados Moemo ele Usando Nossa habilidade Da velocidade Muito bem A gente vai chamar Elevador E vamos subir Eu não ia descer Esqueci completamente Vamos colocar A última máscara Aqui no meio Isso Agora o elevador Ele consegue Até o fim do jogo Próximo episódio Último episódio As telas As telas Adormecidas Vamos subir Mais uma Que eu tenho Uma ideia Até aqui A gente só usou Dois teleportes Só duas máscaras Aqui vai ter Um save Agora é só Continuar Para a esquerda E aí a gente Encontra o teleporte Desta área Puxa Muito mais fácil Que descer Tudo a pé Vamos para a biblioteca A biblioteca A gente vai reto E direto Para baixo Socorre Desses bichos A gente vai descer Vocês viram O querubim ali Agora com as nossas Habilidades Aqui a gente tem A língua E o areia Então a gente Pode subir Aqui Numa rua Está vendo A língua Faz os rambos Crescerem A gente vai subindo Feito Pego E mais um querubim A gente enfrentou Beber Só em minha reta Muito simples Muito rápido Aqui tem O altar E a gente vai pegar A habilidade do boi É horrível Já fica a dica Você encontrou Alguns dos meus irmãos Ainda peço Que encontre O restante deles No entanto Por isso Guarde esta tela Feita de ouro De nossas faces Irmãos O guiarão Parece que eu não sei ler mais Não sei mais ler Nem português Nem inglês É o boi Rasga no meio Bem horrível Mesmo Vamos beber Tudo de ouro Credo Adquirimos um pano De fios dourados Muito bem Com esses panos De fios dourados É uma das relíquias É bastante interessante Que pode ser feito O cachorrinho De vizinho Está daquele jeito Hoje Vamos indo Vamos indo Eu acho que eu vou Conseguir demonstrar Para vocês De jeito correto Tomara que sim Aqui eu preciso Equipar A relíquia Vamos tirar As línguas E vamos colocar O pano de fios dourados Todas as áreas Que tem uma névoa Tem um buraco E tem uma névoa Você pode cair Usando panos De fios dourados Ok você Você cai Em uma área Pegando O osso nasal De um artista Mas não tem problema A gente caiu Direto Não preciso nem fazer Aquelas áreas Que é só diversão Bom É isso aí pessoal Bom É isso aí pessoal Próximo episódio Último Último chefe Os últimos chefes Última área E final Pelo menos um dos finais Depois eu vou fazer Mais um vídeo Então É o último episódio Bom É isso aí pessoal No próximo episódio A gente vai fazer Um dos finais E para a última área Enfrentar os dois Últimos chefes E aí Vou fazer mais um vídeo Ensinando Um final bom Gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Dele aos nossos vídeos A gente joga Jogos indie Metroidvanias E recomendações Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade